Porque ó, essa daqui é a semana da evolução e da criatividade, você sabia disso? Pois é, a gente tá fazendo temas aqui em toda a nossa grade, né? Tanto no jornal, quanto no Bem na Hora e aqui também no SBT e Você. E hoje a gente vai falar a respeito da criatividade, da evolução dentro do mercado de trabalho. Quem entende muito sobre isso é o Vladimir Dandrade, ele é jornalista e também empresário. Tudo bom, Vlad? Tudo ótimo. Posso chamar de Vlad, né? Pode, pode chamar de Vlad. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. A gente conversou ontem a respeito da criatividade, do nosso dia a dia, né? Como que a gente faz para ser mais criativo, se a gente já nasce criativo. A psicóloga falou para a gente algumas técnicas que a gente pode fazer para aumentar a criatividade. Mas a gente não entrou muito no campo profissional. Dentro da nossa profissão, Vlad, hoje quem não é muito criativo e proativo fica um pouco de escanteio, né? Como é que a gente faz para o dia a dia a gente manter essa criatividade que às vezes nos sustenta? Exatamente. É uma cobrança cada vez maior ter soluções criativas para problemas que existem hoje nas empresas. Claro que cada um acha um mecanismo que adapta melhor a ele. Mas o que eu acredito é que todo mundo tem capacidade de ter grandes ideias criativas. Você tem que estimular isso no dia a dia. Então, o que eu sempre falo? Você tem que ler coisas diferentes, você tem que ver programas que você não está acostumado a ver, você tem que ouvir e se tirar da zona do conforto. Certo. Então, você vê o meu tocador de podcast e vai estar lá. Um podcast sobre biologia, sobre conquista espacial, sobre física, matemática. Nada a ver com o teu dia a dia. Tem de tudo. É, eu falo assim, é uma questão de repertório. Então, na hora que surge um problema na sua frente, você vai abrir sua caixa de ferramentas. Se você tiver um martelo, você só vai conseguir fazer duas coisas. Martelar ou tirar o prego. Agora, se você tiver uma caixa de ferramentas gigantesca, você tem muitas opções ali. Aí, gente, como é que está a tua caixa de ferramentas aí em casa? Você sempre faz o mesmo caminho, pega o mesmo ônibus para ir trabalhar, entra em casa, faz a sua rotina. Não, vamos mudar isso? Vamos mudar? Muda o caminho, vai a pé, vai de bicicleta, muda isso que faz a diferença, né? Converse com pessoas diferentes, outras áreas, vai em eventos que, às vezes, não são eventos da sua área profissional. Mas é importante porque, às vezes, uma coisa que aquele profissional fala, você pode adaptar para você. Não tem dúvida. Tem muitos problemas comuns em diversas áreas. A gente gosta de sempre na mesma área porque a gente já conhece um pouco, a gente se sente mais confortável, né? Então, você nunca vai assistir a uma palestra que não... Ah, não. Para que eu vou nessa palestra se não faz parte da minha área? Agora, outra coisa que eu quero falar é a respeito da startup. Queria que você explicasse para quem está em casa o que é uma startup e por que a startup demanda também tanta criatividade. Legal. Startup, acima de tudo, é uma empresa. Então, desmistificando tudo, ela é uma empresa e funciona como uma empresa. Ela tem algumas características próprias. Primeiro, ela tem um alto risco, ela tem um negócio escalável e repetível. Eu vou explicar. Alto risco por quê? Porque nós estamos lidando com inovação. E inovação pressupõe risco. Você está fazendo algo ou que ninguém fez ou que pouca gente fez. Então, a chance de dar errado é, sim, maior. É grande. É escalável por quê? Porque, à medida que a minha receita cresce, o meu custo não cresce na mesma proporção. Um exemplo. Imagina que a gente tem uma fábrica de confecção de roupas. Eu tenho uma máquina e um funcionário e sou capaz de fazer 100 roupas por mês. Certo. Agora, imagina que é possível já imprimir uma roupa numa impressora 3D. Tá. Então, o que eu faço? Eu só faço o código uma vez dessa roupa e eu posso vender esse código para um milhão de pessoas. Eu não preciso contratar mais máquinas nas pessoas. Então, eu tornei esse negócio escalável. Perfeito. Irrepetível porque isso pode ser feito várias vezes. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Então, essa é a definição de uma startup. Você perguntou sobre... E por que ela demanda tanta criatividade? É legal. Startup, a metodologia de... É, a metodologia de construir uma startup é você criar um produto que o mercado quer antes que o seu dinheiro acabe. Meu Deus. Tem gente conseguindo fazer isso hoje? Tem. Usando criatividade. Olha aí. Porque essa limitação de tempo, de dinheiro, força você a ser criativo e tirar soluções que resolvam o problema que você tem aquilo na hora e sem demandar. Com os recursos que você tem. Muito bem. E, ó, depois no outro bloco eu quero te perguntar se a gente se cobra mais, se a gente tem que ser mais criativo hoje porque as coisas estão tão rápidas na internet, né? E a gente vê uma ideia e a gente fala, puxa, por que eu não fiz antes, né? Podia ter dado certo. Se essa cobrança também é maior. Já volto pra gente continuar nosso bate-papo, tá? Tá certo. E, ó, vamos pro rápido intervalo. Não sai daí. A gente ainda vai bater mais um papo aqui com o Vlad. Vamos terminar o artesanato. Hoje ainda tem beleza transformada. A gente vai ver noivas lindas. E vamos falar também aqui com o doutor a respeito da intoxicação. Então, não sai daí. E vamos continuar falando de criatividade porque hoje eu estou com um amigão aqui, ó, que é o Vladimir de Andrade, mais conhecido como Vlad, né? E ele tava explicando sobre as startups, sobre como você ser criativo, né, Vlad, no trabalho todos os dias. Se você perdeu o primeiro bloco, vai lá e assiste de novo, tá? No nosso portal, que vale a pena. Fiz uma pergunta pro Vlad no último bloco e pra ele responder agora. se com essa modernidade, com essa rapidez de informação que nós temos na internet, a gente se sente mais cobrado a ser criativo. Tô lá no meu Instagram, olhando, 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 falo, puxa, podia ter tido essa ideia, puxa, podia ter tido essa daqui também. Você acha que isso ajuda ou isso aí piora, né, essa cobrança de ter que ser criativo? Quando fala assim, aí que a criatividade vai embora, né? Olha, eu não sei se ajuda ou atrapalha. Talvez pra algumas pessoas até ajude. Mas sim, a gente tá sendo mais cobrado. Pensa só, a internet, ela mudou o mundo e possibilitou que todos nós déssemos as caras e pudéssemos criar um negócio a partir do zero. Ela tornou muito mais fácil a gente criar um negócio. Logo, a concorrência aumentou. O acesso, né? É, a concorrência aumentou. Então, isso exige de todos nós. Exige mais esforço, mais criatividade. Então, a gente tem que, tem que, a gente demanda de nós mesmos bem mais. E sempre quando falam em criatividade, falam, não, eu preciso fazer algo super diferente do que existe hoje, né? Eu digo, o primeiro de tudo é, tem que funcionar. Começa pelo fim. Tem que funcionar, começa pelo fim. Se não funciona, nada adianta, né? E o difícil mesmo, a criatividade entra quando você tem que fazer o simples. A gente sempre fica imaginando engenharia de foguete para fazer qualquer coisa. Agora, fazer o simples, isso é difícil. Isso demanda criatividade. É o caderninho, é usar poucos recursos e fazer algo funcional e muito legal. E que dá certo, você viu, né? Vai funcionar. Exatamente. Então, você tem que usar os recursos que você tem e fazer o melhor possível com aquilo. Isso é criatividade. Isso é criatividade. Então, aproveita. Você não precisa ser criativo, como ele falou aí, inventar a nave espacial. Não, você pode ser criativo na hora de fazer o seu arroz com feijão. É só você colocar alguma coisinha diferente na mesa, você já está sendo criativo. Você coloca um tempero diferente, você está sendo criativo também. E isso colore os nossos dias, né? Colore quem vive com a gente também. E é importante ter essa criatividade para a gente se sentir melhor e mais útil nesse mundão. Obrigada, Vlad, por ter vindo. Sucesso para você, tá bom? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Se Deus quiser. E a gente vai para um rápido intervalo, mas você não vai me abandonar. Não me deixa sozinha, por favor, que eu tenho medo. Brincadeira. A gente vai ter a beleza transformada com o Alex Santana. A gente vai ver noivas lindas, lindas, lindas. Tá? É rapidinho, eu já volto.